Música Hoje mais um dia feliz, um dia histórico para o país. O presidente da república cumpriu no compromisso de campanha, lançou aqui um programa Médicos pelo Brasil, um programa que vai erradicar aquele famigerado programa anterior do PT, que era o programa Mais Médicos, que segregava as famílias dos médicos, que não atendia as populações do Nordeste, nem as populações ribeirinhas da Amazônia, que não dava nenhum direito trabalhista para os médicos, ou seja, era um programa completamente falido e que só servia para financiar a ditadura cubana. O nosso programa, do nosso governo atual, não é esse. É um programa chamado Médicos pelo Brasil, que vai dar condições de trabalho dignas para os nossos médicos, vai melhorar as condições de atendimento para os pacientes e vai ao mesmo tempo atender o Brasil como um todo. Então, mais uma vez, o governo Bolsonaro cumprindo as suas promessas sem caráter ideológico e fazendo com que o Brasil avance cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto